Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que que é pior? Seu cabelo tão bonito é Garnier? Não é Garnier? Não. Tá bom. Obrigado, tá, pela presença. Por favor. Sem passar mal. A gente já conversa, tá bom, Nancy? Tá bom. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Agatiche. Caraca, cara. Agatiche? Isso. Você é o pessoal do amigo? É normal. Você é o que é Agatiche? Michelle. E sua amiga? Nora. A namorada. A namorada? Namorada. Ah, namorada. E seu sobrenome? Tisha. Tisha. Não sei porque o pessoal tá rindo. Oi, Tisha. Você namora há muito tempo. Um anemio. Um anemio. Que legal. Eu não sei se você, no futuro, vai ter de casar. Mas antes de casar, eu tenho certeza que naqueles momentos mais íntimos... Qual o nome da sua namorada? Michelle. A Michelle te chama como? A Michelle te chama como? Do que? Tisha. Tisha. Ah, é Tisha. É o chão. Ei, Tisha. Tisha. E quando você casar, ela vai chamar como? Quando você vai um dia casar com ela, ela vai ser como? Michelle e o que? Tisha. Michelle e Tisha. Tá na sentidão lá, né? Isso. Você é conhecido nas redes sociais, né? Sim, bastante. Vários seguidores? Muitos. Qual que é o seu arroba? Arroba Lagartixa Tisha. Ah, tudo junto. Tudo junto, ó. Vamos lá, Lagartixa. Não tem oficial, não. Não tem oficial, não é? Não, não é? É, é, é. Podemos tirar uma? Pode ser? Claro. Muito legal. Vou tirar, tirar. Oportunidade. A civilidade única. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. É o Lagartixa Tisha. Tem mais. Gostou da foto? Seu nome? É o lagartixa. É o lagartixa. Desde Lógica. Vou tirar umiro, né? Como é o nosso? Obrigado. Você veio pro quê? Eu falei pra mim. Eu não entendi. Eu nem sou o papai. Papai! Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu entendi, mas... Eu não entendi. Eu entendi. Mas... Eu não entendi. Eu não entendi. Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Bom, daqui a pouco a gente conversa Obrigado por ter vindo Obrigado por sentir Ai meu Deus, tudo bem? Tudo, tudo. Qual é o seu nome? Silvia Bom, primeira vez Silvia aqui Sensação é boa, né? Sensacional Perguntar quantos dedos Você tem em cada mão Cinco É com certeza Levanta as suas mãos Vou passar assim, sei como Um Dois Três, quatro, cinco, seis, bete Oito, nove, dez Certo, né? Dez Dez Dez, dez Certo, tá certo Tem dez, né? Tem dez, tudo bem? Seu nome? Clarice Tá certo, né Clarice? Tá, conta pra você só pra eu saber Se ela contou certo dela Levanta as mãos assim, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Hã? 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 Dez, dez? Não É o Paul Bet É o Paul Bet É o Paul Bet Eu esqueci seu nome mesmo Clarice 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 Ah, Clarice Tem onze dedos Não Conta de novo lá Vai Vai Pra lá Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, sete Ah, foi ó, foi ó As oito depois Onze Onze Você tem dois a mais que um nula É uma vantagem Hã? 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 Ah tominha no segundo Maí Na décrope São olhos abertos Olhos abertos É, cara O que aconteceu, ó? O que aconteceu aí? Cô! Começou a dançar. Dançou até bem, mas atrapalhou o show. Tocou música. Qual é o seu nome, Matheus? Matheus, só que tocou a música, se o show é de hipnose, ele é de dança. Mas eu danço. Mas aqui eu pode. Pode, mas você atrapalhou. Ok. Tá. Feliz anos. Que número 16. Durou o sistema, né? A culpa foi minha. Durou o sistema, atrapalhou, deu o show. Senta lá, cara. Aí ele tava lá, influenciado. É. Você foi enganado. Na verdade é... A gente faz isso. Toca a som da música pra vocês se divertirem. Mas não, às vezes a pessoa fica com vontade de dançar, mas tá errado. Porque não pode dançar. O show não é de dança, é de hipnose. Quando a pessoa não sabe fazer dançar, ela atrapalha... Não. Agora você é mais descensinado. Põe, vem cá, agora. Não salve mais. Mind, de novo... Tocamos a música. Rodando o pegaria é meio diferenciado Rapalhou, vou ter que te colocar de castigo Tá bom? Vai, vamos lá, leva ele lá Matheus, eu vou ficar Eu te levo lá Mata coisa que acontece nesse show Não, eu sou o que tá desacentando Ah, o que tá ligando do... Ô Matheus Tá de boa aí, meu irmão Não, é É, tava aqui, né? É, senta aí Ele tá de hipnose ali, ó Bem sério Tá Rodrigo, tem o que, Rodrigo? É Glaucio É Glaucio É Glaucio É Glaucio Isso é bom, né? Alguma coisa de poder? Não Nada Se tiver diferente Não Tudo bem? É da C, né? Obrigado, viu? É... Foi mais que riu! Então, a gente já conversa João, deixa eu te perguntar, não? Não Mas João Não é? Não Esqueci o que é... Largar ticha Ah, é Que que é? João tá... Não, 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 não Pensei aqui é muita gente É... Só amigo Eu esqueci Ela tá botando ainda Você aplica? Tudo muito certo. Tudo muito certo. Você tá com o problema aí? Porque você lembrou, depois de seis é o quê? Depois de seis é o... É a branca de neve. Tinha os amãezinhos. Era a branca de neve e os... Bet é a nossa. Bet é a nossa. Certo. Que nem James Bond. Você conhece o James Bond. Conhece? Já que... Já... Bet. Bet. Tô certo, não é o gatinho? Tô certo. Não, tá errado. Tô bom falar. Bairou. Até! Tô certo. Tô certo. É! Há! Eu já fiz o saco, viu? Foda de castigo lá, irmão. Ó o Matheus. Mas, tô com música. Não é, desculpa. É, a música é pra pessoal se divertir. Não é, sabe? Não, é show de hipnose Tá escrito ali, Ana Matheus Senta aí, vai Não dá essa mancada mais, viu Já basta eu dar mancada Agora, três segundos depois Só eu encostar aqui, né? Você deve ter que ligar essa aposta Eu posso isso Junta isso Junta, né? É legal esse show, né? Legal, assim, ó, de brincar? Bastante Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui um pó chamado um pó hipnótico Todas as vezes que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente É legal, né? É bom, né? Seria, né? Tem brincado show, né? Matheus, né? Legal Se atrapalhou o show Se atrapalhou o show Três vezes Não Não, foi um sério Três, três Você se atrapalhou o show Aí disparou o roteiro Confundi Nunca mais dance Tudo bem? Ô, Jorge É... Jorge, não Não é Jorge Ai, não É que eu tava naquele setor aí Desculpa, tá? Valeu Seja o pessoal Tudo bem? Vê Aplausos Aplausos Tudo bem? Aplausos 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 Sua mão está cheia de pó Se você quiser dormir, é só jogar no rosto Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que se quer Uma salva de palmas